E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, que trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, tô com um vídeo aqui pra vocês aí, uma dica sobre Um aparelho aí que tá tendo muito problema, no caso do G8 Plus Então vai deixando muito o seu like, que isso ajuda bastante o meu trampo A gente tá sempre aí trocando ideia com os inscritos, tá sempre conversando aí No direct, no telegram, inclusive se você quiser conversar comigo É só você abrir a descriçãozinha aqui desse vídeo E você vai estar vendo lá o telegram do canal, né? Que é o grupo, o canal no telegram, é só você lá no canal no telegram Que você consegue me achar, enfim Ou você pode estar me seguindo no meu Instagram Que tá aqui também, arroba Droid Allen, tudo junto em minúsculo, tá? É só você clicar aqui na descrição também, que você vai ser redirecionado automaticamente Para o meu feed lá do meu Instagram, ok? Meu pessoal do meu Instagram E hoje a gente vai estar ensinando a vocês um aplicativo que basicamente melhora um pouquinho A sua autonomia, pessoal Da sua bateria do Moto G8 Plus, tá? Então mano, deixa muito like Para poder estar ajudando o meu trampo aí, tá pessoal? Rumo aos 60 mil inscritos O canal batendo 60 mil inscritos até dezembro A gente vai estar fazendo dois sorteios de dois gift cards de 50 reais, ok? Então é assim galera, vamos para o vídeo de hoje que tá bem interessante Então vamos lá galera Eu vou tá colocando aqui Vou ler aqui pra vocês aqui a postagem que o Maninho falou pra gente Ele que ensinou a gente, tudo bonitinho Tá galera? E vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui agora Ele mandou aqui no nosso telegram Inclusive, nosso telegram tá aqui na descrição, tá pessoal? Caso você tiver interesse Aí tá Mandar um salve pro Jair, eu sou do Santos Obrigado Maninho por ter passado essa dica pra gente Ou seja, você tem interesse de estar sempre ajudando as pessoas aí Ajudando o próximo E vamos lá Lembrando que vocês vão testar aí no de vocês E vocês digitam aqui nos comentários Se realmente funcionou depois de um dia, dois dias aí, tá? É claro, se você for ao procedimento agora Você não vai estar No caso o que pessoal? Não vai estar vendo o resultado de uma pra outra, né? Mas enfim, ele colocou aqui Bom dia Droid Alien, tudo bem contigo Maninho? Tenho usado um app pra mudar o modo de uso dos núcleos do Moto G8 Plus Esse aí Ele mandou print aqui e tal, enfim Baixei ele fora da Play Store Pois a parte de otimização extrema Só é habilitada na versão Pro Mas baixei fora da Play Store Ele no modo Pro E a bateria está durando muito Sem falar da otimização do sistema e bateria Coloquei pra carregar e não bati o print da tela Mas iria fazer mais de 10 horas de tela tranquilo Mas usando muita rede social Entre aspas, não sou muito fã de jogos Então, ó Você que joga muito e tal É, não Não, mano Não, tipo Não espera aquele resultado extremo Porque realmente nenhuma bateria aguenta quando você joga Mas você pode olhar ali Ele sempre está usando os dados móveis ali, ó Sempre usando as redes sociais Que também se dá um gasto bem interessante, né pessoal? E também tem muita gente reclamando que a autonomia não está lá nessas coisas Até mesmo em redes sociais Então isso pode estar ajudando vocês aí Se está melhorando, tá? Mas, então vamos lá Qualquer coisa, dá uma conferida no aplicativo Quem sabe pode ser uma ajuda para quem precisa dessa dica Um abraço e sucesso no canal e na vida E, mano, fico muito feliz pelo carinho do Jair Por estar sempre ajudando o canal E ele botou aqui, pessoal Eu tinha perguntado se precisava de root e tal E se eu podia repassar no canal e tal Ele falou, não precisa de root não E ele reduz a velocidade do processador Para a tarefa mais simples E se precisar de mais velocidade Ele libera Tem quatro modos de uso Eu uso o extremo E cada perfil selecionado acima Ele dá uma amostra do que ele faz Velocidade, bateria e estabilidade Então, pessoal Ele, tanto que ele não conseguiu me mandar o link e tal Mas ele me mandou aqui no Telegram O link do aplicativo Tá, pessoal? Aqui, no caso, ele me mandou o aplicativo Que é esse daqui É só vocês clicarem em cima Clicar aqui em instalar Ele já vai estar fazendo a instalação do seu aplicativo Lembrando que eu vou estar hospedando no Mediafire Na minha conta do Mediafire Para você poder estar instalando É só vocês clicarem em abrir E vou mostrar para vocês como é que é o design do aplicativo E tals E olha como é que é interessante, pessoal Aqui a instabilidade está em 100% Ou melhor, é mais 100% Bateria 0 E velocidade 0 Então, vocês podem observar Que tem aqui, ó O que o Mani tinha falado Otimização extrema Então, olha que interessante Ele faz aqui Limpeza de aplicativo Hibernar Limpeza do sistema E quando eu devo usar este modo Ó, você pode ver aqui, ó Se você quiser Fazer seu dispositivo mais rápido Limpo e com melhor ajustamento de energia Clica aqui, ó E vai estar aqui Ajudar este modo Para levar algum tempo Então, você clicando nessa setinha Ele irá estar ativando o modo extremo, tá, pessoal Lembrando que tem vários aqui, ó Tem velocidade Olha, ele tem velocidade Então, você vai estar gastando mais 20% a mais de bateria Né, pessoal Tem aqui também Bateria Então, ele vai estar aqui, ó Reduzindo a sua estabilidade, ó E vai estar reduzindo a sua velocidade Como o Mani falou Ele limita um pouco o uso Dependendo do que você quer ativar Ah, quero ativar o uso extremo Que é velocidade Vai falar, ó Só você marcar aqui E clicar na setinha Que ele vai estar ativando Tá, pessoal Ah, quero otimização extrema Então, ó Ele vai te dar velocidade E mais bateria Mais instabilidade Que no caso o desempenho E tal assim Pode estar dando uma queda Aí, mano O aplicativo é bem interessante Tá, pessoal Bem interessante mesmo Tá Então, mano Espero que você tenha gostado do vídeo Lembrando que Vou estar deixando o link aqui na descrição Para você poder estar baixando Tá, galera É Vou deixar sem cursador de link Vocês me conhecem Que eu não gosto De encurtador de links Então é só vocês clicarem em Para ser redirecionado Para o Mediafire E vocês vão estar fazendo O download Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Ajuda bastante o meu trampo Não se esqueça de me seguir Na minha rede social E principalmente Se você está vendo o canal Aqui na descrição Se você tiver interesse De entrar no nosso grupo É só você abrir a descrição Tá aí Para você entrar no grupo No Telegram Pessoal Uma novidade bem interessante É se você quiser Entrar no nosso grupo No WhatsApp Agora a gente tem um grupo No WhatsApp Mas você tem que ser um membro Aqui no canal Tá? É um botão exclusivo Para vocês que sejam membro Tá? Hoje Inclusive Pessoal O Cauã Martinez Obrigado por se tornar um membro Já está no grupo E todos os membros Que já são membros Aqui no canal Antes dessa função Já está tudo no grupo também É claro Se você se tornar membro É só você ir na aba comunidade Que eu deixo uma postagem lá Para você estar colocando O número de vocês Que eu irei estar adicionando vocês No grupo do WhatsApp Do Motorola Brasil Ok? É isso aí galera Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu!